E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem está falando é o Guga E pessoal, estou aqui com Assassin's Creed Unity para a gente jogar O Assassin's Creed que eu nunca, não sei nada do jogo e é o que eu mais gosto Engraçado, né? Mas isso porque também na época ele deu uma repercussão gigante Porque foi lançado cheio de bugs, etc, né? Mas eu vou saber da história e jogar pela primeira vez agora, junto com vocês Então isso para mim vai ser especial Tudo configurado, bonitinho, né? Qualidade alta aí, com dublagem, tá? Importante dizer isso Ó, som Efeitos sonoros, cadê? O idioma, português, legendas, tudo legal Esse jogo eu entrei, pessoal, mas ele entrou dentro da história Antes de entrar no menu Então O início Infelizmente eu não vou poder resetar Aqui, ó Meio que eu vou ter que tentar Reiniciar a memória Perfeito, então vamos ver aí do início O início, né? Unity Paris 13 de outubro de 1307 Ih, rapaz Dublagem tá bugada, pessoal Vamos lá É, não dá pra pular, né? Ó, dá pra pular sim Segure bem Vou ter que colocar A dublagem Em inglês Tá bom? Então me perdoem por isso Bom, pessoal Voltei aqui porque A dublagem não saiu Então vai ter que ser no inglês, tá? Peço perdão E isso De novo pra vocês O Freedom Cry não pegou Daqui também não pegou Já começou os bugs, né? Então vamos aí restaurar a memória Paris 13 de outubro de 1307 Who vai lá? Um amigo do templo Flourac O mensagem do consul Foi absoluto Você não é bem-vindo aqui Eu devo falar com o grande master Ele está em sessão Todos estão Outro dia, talvez King Philip Dizagrees Cê, cara O gráfico está Na qualidade alta, pessoal Por que você não morre em uma celda Nesse momento Eu não posso Favar O mal começou a cantar Aqui, ó Provavelmente a versão pessoal Que eu estou utilizando É bugada Aqui, ó Já começamos, né? Beleza, tá aqui Pra correr, né? Vamos correr Na torre, né? Beleza Vamos correndo Eu vou correndo, pessoal Não vou brigar com ninguém O jogo está querendo Que a gente brigue Vamos correndo Adivinha Vamos subindo aqui Ah, não Não é possível, cara Com uma escada Aqui, a gente Vamos subindo Subindo, subindo Beleza É aqui mesmo Não tenho a menor ideia Tá, o lugar É mais em cima Então Talvez seja pra cá Não abre também Não Nossa Quase o cara se mata Pessoal Vamos subir no direito Aqui Esse caminho pra cá Só que eu não sei se Olha, ele não vai Então, beleza Bom, pessoal Vamos continuando aqui Não dá pra subir ali Então, talvez seja Aqui não dá pra subir Em nenhum lugar, né? Então, talvez seja Nessa janela aqui Que a gente deva ir Tá tudo escuro E sim É por aqui, ó Tem uma escada aqui O caminho tá meio linear E eu não tinha percebido Sobe aí, meu bom Também tá escuro, né? RT e A Beleza O jogo tá ensinando A escalar Subimos aí Vou aumentar um pouco O brilho do meu monitor Aqui, pessoal Não tô enxergando nada Mas não vai aparecer Aí no vídeo, tá? Tá tranquilo Vamos lá Esse lugarzinho aqui Ainda assim O jogo tá muito escuro, velho Talvez seja o brilho Aqui nas configurações Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma mudada Nisso aqui Porque não tá legal, velho Ó, a resolução Modo de janela O brilho Ó, a resolução Querendo bugar Vou deixar o brilho assim, pessoal Mas depois eu volto ao normal, tá? É só pra eu enxergar Essa bagaça aqui Tá aqui, chegamos Um assassino ali fugindo Agora dá pra eu voltar Pro brilho no normal, né? Beleza Acho que aqui tá bom Tudo de noite Essa iluminação Antiga, né? Nossa Que mentira, hein? Vou pegar ele na carreira aí Vem assassino Eu não tenho nem algo aqui Pra jogar nele, né? Uh O cara não morre, né? O cara é imortal Jogou um flashbang aí Flash grenade Tomar atrás dele Não vejo a hora de estar de dia Nisso aqui Tô defendendo, porra Bela espada Meus amigos Que espada O cara tinha um Um cara tinha um sniper E não usou Esses inícios assim É complicado, hein? Codex Pache Intellectus Pessoal Pessoal, peço perdão Por esse início Ruim de gameplay, tá? Mano, a espada Parece uma tecnologia Alienígena Não foi assassinado A facada foi do lado do coração Sete anos depois Seis anos depois Até O下 O cara tranquilo, vendo tudo isso. E a iluminação, verão mais. Sim, vamos nos caminhar. Se abstergo pings, me põe. Ok, eu tenho a visual. Ei, aqui. Isso é provavelmente desorientado, então eu vou ser breve. Eu sou Bishop, não meu nome real, obviamente, mas é só que você vai ter hoje. Por favor, listen carefully. Abstergo está usando você, hijacando seus neurônios para ajudar eles a siftar a sua memória. Esses caras não tinham seus dedos em quantos corações, governos, mídias e ONG. Mas agora, eles querem controle sobre a história própria. Se isso não te atingir, pode. Mas estamos aqui para o que eles deixam. E eu preciso de sua ajuda. Deacon, preload de geno de AD16, B13, I87. Queria falar sobre esse abstergo aí, e vou. Pessoal, tipo assim, na primeira trilogia, ou melhor dizer, nos primeiros jogos, eu queria falar trilogia. Primeiro jogo ali, segundo e tal. Você tem um background, né? Falando como funcionava o sistema, etc. Quem tinha os interesses, né? Só que, tipo, depois do terceiro, cara, meio que se desenvolveu, né? Parei que eu converso mais. Lindo os gráficos, hein? Can't I go with you, father? Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches the top. That's forever. Not as long as all that. And when I get back, we'll see the fireworks. And Arno, no exploring, hmm? Yes, father. Tchau, tchau. E o jogo é bem antigo, né, pessoal? Nem me preocupei em saber o ano e tal antes de gravar o vídeo. Daí, ó. Acesse o banco de dados. Virem tela cheia, nananã, não precisa. Tem aí, ó. Vamos ler. Originalmente um chalé de caça construído para Luiz XIII, o palácio de Versalhes foi expandido para se tornar um dos maiores palácios do mundo e trono da monarquia francesa sobre o reinado do seu sucessor, Luiz XIV. A família real abandonou o palácio pelo Tulierias, em Paris, no princípio da Revolução Francesa, depois da prisão do rei Versalhes, junto com todas as postes reais. Foi confiscado e selado. Os móveis foram vendidos em um leilão em 1793 e em 1794. foi transformado em um museu. Estranho, eles se livraram de tudo o que tinha dentro e depois transformaram em um museu. O que as pessoas deveriam olhar? Plaquinhas dizendo Uma cadeira luxuosa ficava aqui? Apesar das várias restaurações, impérios e revoluções que se seguiram, Versalhes nunca mais seria o centro do poder político. E aqui começou a chover, pessoal. Bom, assumimos os controles aqui, mas antes eu quero ver nos gráficos. Por quê? Pelo seguinte, ó. Aqui não tem como, pelo que eu vi, ó, qualidade mais alta, muito alta ou extremamente alta. Ó, apliquei, extremamente alta, no máximo, vamos ver. Extremamente alta, roda mesmo. Então vamos lá, vamos rodar. A criação era gostosa de se ouvir, né? Sim, o que eu estava dizendo, pessoal. O que eu estava dizendo foi o seguinte, abstergo, né? E tal, aí teve aquela reviravolta lá de dentro e tal, para salvar o Ezio, ou o protagonista por fora do Ezio, né? Que agora é constant... Ah, agora eu não vou lembrar o nome. Desmont. Lembrei, Desmont. Então, assim, o que acontece? Depois desenvolveram lá o bagulho deles e chegou... E depois vou averiguar direito essa história, tá? Mal todo me baseando aqui no que eu joguei, no início de cada jogo. Aí desenvolveram... O meio dele lá, né? E esse abstergo aí. E meus amigos, até chegar no final, depois eu vou pesquisar, porque eu não quero tomar spoiler, né? Depois que terminar todas as gravações, eu... Depois que terminar todas as gravações, eu... Vou ver a sessão spoiler, a história toda narrada, para eu poder entender melhor. Tá. É... Roubar. Como é que eu vou roubar essa bagaça? Letra B. Quebre o campo de visão de seus perseguidores para criar uma última posição conhecida. Uh, gostei. Tá, mas fugi pra onde? Eu soltei o bagulho lá e o cara ficou lá, ó. Quando o ícone acima da cabeça se torna amarelo, os inimigos estarão desconfiados de você. Quando eles se tornarem completamente vermelhos, eles estarão em conflito. Fale com a garota. Ela tá pra cá, né? Duas crianças feias. Eu tô aqui com o meu pai. Então eu sou eu. Ele tem um negócio importante com o rei. O que nós vamos fazer agora? Shhh. Uh. Escute. Não se preocupe. Eles nunca vão pensar em procurar por nós aqui. Agora que eu falei duas crianças feias. Eu sou a pessoa que tomou a apple. Vamos ver onde eles estão indo. Quando eu falei duas crianças feias, eu me referia ao design do rosto dessas duas crianças, né? Parecem até iguais. Uh, nesse piano. Eu tocaria fácil. Só não seria direito. O que foi que rolou aqui? Caramba, hein? Come away, boy. Anu. 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 Infelizmente não tá dublado, né, pessoal? Eu não sei se isso é por causa da versão ou algum bando. Eu tenho que descobrir isso depois. Treze anos depois. É coletoso. Eu não sei se torne bem a carta, então você estúpida, você bêbada, você bêbada. Calma, Victor. Eu vou ter meu watch. É meu watch. Eu quero ter meu watch. Bem, em uma justa vida, Victor, eu concordo com você, mas isso não é uma justa vida. Isso é França. Você é um homem morto. Oh, step light ali, você vai se傷ar. Bom, tá aí, assumimos. Galera, tá com um pouquinho de lag, eu vou reduzir aí. Sabemos como funcionam os jogos da... Aqui, ó, no muito alta. Beleza, estamos vendo como funciona o jogo da Ubisoft, né? Eu prezo pelos 60 FPS. Quando possível. Nem abrir passagem ali, né, pro pessoal e tal. Deslizar... Ah, não aproveitei. Até agora é maravilhoso. O tanto da densidade demográfica ali, aqui, que está dando um lag absurdo. Não é nem bom ficar empurrando os outros. E aí, vamos ter que dar uma fuga agora, né? Ih, rapaz, me desculpem, mas eu sou um cara parcozeiro. E aí, o que é que vocês acham, hein? Onde já estou, meu amigo? GG. Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou, rapaz? Já subi... Visão de águia. Ó. Tem um lugar... Tem um... Só um pouquinho de um lag, pessoal. Vou reduzir para o alto, vai. Deixa no alto mesmo. Cadê? Cadê? Beleza. Só para garantir os 60 quadros cravados aí. Uhul! Dá para subir ali? Antes de prosseguir, eu quero subir nessa bagaça. Aí, ó. Quem disse que não dá, né? Visão de águia. Está lá o nosso objetivo. Tá aí, vamos lá, pessoal. Com o nosso objetivo. O jogo está bonito, tá? Vamos lá, vamos avançar aqui. E ele voltou, né? Com aquela questão de... Na hora que você correr na multidão, não tombar a galera. Eu estava sentindo falta disso aí. E onde, em nome de Deus, você já foi? Ha! Got you now, você little shit! Just a little misunderstanding. Nothing to... Your master's arborin' a common criminal. In broad daylight, he broke into my home and stole my watch. Did he, indeed? Well, I'm sure the marshalsea would be more than willing to sort this out. Sort what out, Olivier? Um... A most serious accusation against your ward, sir. He robbed me. Of what, precisely? Wait for me in my library. Nossa, véi, ó. Como encobrir um crime. Don't give me that look. Victor cheats when he plays Farrow. Everyone knows it. Arno? Who are you talking to? No one, monsieur. You'll be happy to learn I've persuaded Olivier to leave off calling the marshalsea. Again. Je vous remercie, monsieur. What is this? The sixth time? The seventh? Perhaps a new hobby might be better for your health. Well, I find playing cards affords many opportunities for fresh air and exercise. We'll talk about this later. I have business in town and must collect Elise before I can attend to it. Elise is here? Only for the night. She returns to Paris first thing tomorrow. She'll need an escort. Why won't she with you so preoccupied? One of you running amok is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. Sure he does. What was that? Give my regards to Elise? I'll see you next time. I'll see you next time. I'll see you next time. My goal is not to be where, maybe in the lower part. I'll see you next time. Shake, finns, cover, blah, blah, blah. Probably is in the lower part. So, look at this one. Look at all this here, my friends. It's here. Open, interesy. What does it open? Aí, pegamos alguma coisa que eu não vi Vamos lá Vamos lá, segunda memória, né? Os cabalheiros precisam de uma escova Provavelmente uma escova no cabelo Ou no cavalo Sire, sire de la Serre, wait! Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu Some trouble, mon amie A letter for sire de la Serre, it's very important Oh, calm yourself, Perrault That letter won't reach monsieur de la Serre any faster If you drop dead of exhaustion Give it here, I'll catch you You must receive it today, it's very important Yes, I heard you the first time I'll see that he gets it Tá aí, vou ter que correr atrás do carro, hein? Ah Monsieur de la Serre, stop! Bad luck, lad You'll have to... Não é possível um negócio desse Move it What was that? Tive que escalar, ó Damn it, slow down! Vamos lá Dá pra ir só por cima da casa aqui, ó Suave Aí também, né? Não fica fácil, né? Ô, mentira E agora pra descer Consegui Mas Tá muito longe Correndo até que eu consigo alcançar, olha só Ah, o carro tá parado Óbvio que tá parado Ah, sério? Não é possível É a igreja? Bem-aventurados É a igreja mesmo Você acha o quê? Que a gente não vai? Não é Nem precisava ter missão, meu amigo Olha o tanto que esse cara pula, velho Eu sei que fica um pouco em real, pessoal Um pouco Fica bastante em real Mas É da hora Você fica mais fluido, né? Em real e fluido Óbvio que o cara tá subindo Ai, meu amigo Sobe Tá aí Subindo, subindo, subindo Talvez pra cá, ó Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza E é só escalar, ó Ó o pé Ó o pé Ó o pé Ó o movimento Nossa Que visão, hein? Vamos sincronizar O tamanho do mapa Provavelmente, pessoal Muito que Esse tanto ao redor aí Não seja acessível Talvez até aquela vila lá embaixo Seja Acessível, meu amigo Tá aí, ó Os estados gerais 5 de maio de 1789 Não tem nenhum lugar Não tem nenhum lugar pra pular aqui, né? Tem Claro que tem O que vocês O que vocês imaginavam? Uh Tem outra aqui embaixo? Não tem, né? Vamos descer na malé molência, meus amigos Na malé molência Aqui tá muito alta ainda, eu acho Beleza Beleza Nada aqui Uma boa descida Não resolva A visão de águia Tá perto Pra tirar a visão de águia Localizar guardas Ao seu redor Aqui já não é mais no L3, né? Também pela multidão Densa Ah, deu errado, cara Tá atrás É, pessoal Eu não quero caminhar por esse povo Pra poder entrar na bagaça Eu posso entrar de outro jeito Cara Nossa Olha como ele subiu Beleza Entramos já Eu que fui burro Tentei fazer algo diferente ali Mano Ele pula muito, velho Olha isso Eu subi em qualquer lugar, meu amigo Às vezes eu me esqueço Que eu tô jogando um Assassin's Creed Assassin's Creed, galera Ih, tem a gente no teto Tá vendo aí? Por ser um Assassin's Creed Beleza Já sei o que eu vou fazer aqui Ó Tá, vamos lá Vamos subir por aqui mesmo Tá difícil subir ali Tá aqui, beleza Deve ter uns caras por aqui Não é possível Mano Tem guardas no teto, velho Tá aqui desse lado, né? Visão de águia Vamos lá Tá aqui o objetivo Talvez Não Insígnia Tá Como é que eu vou descer aqui, velho Bom, não vou Vou pular por dentro mesmo Não deve ter nenhum soldado por aqui, né? Não tem Beleza Beleza Ó Soldado por ali Tem outros ali Tem mais dois ali Beleza 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 O negócio é que tem aqueles caras ali, né? Então Tá achando que é fácil, meu amigo Olha lá Olha lá Quase fui detectado Mano Mano, eu tenho que entrar lá dentro E eu tenho que andar no meio da multidão, né? Ó Ó Tô ali na multidão Talvez esteja baixando o nível ali Ó Os caras me procurando na multidão Tem uns caras por aqui, né? Uns soldados Encontre a galeria inferior Mano, 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 mano Ó Tem outro ali Mas o dali já tá andando Então vamos lá Então deixa eu vir por cá, ó Entramos aqui Talvez aqui não tenha ninguém, né? E eu digo ninguém de risco Vamos lá Olha aqui todo mundo Tem uma porta aqui Chegamos no lugar, pessoal Tá aí Objetivo completado Encontre Blá, blá, blá Dá mais uma conferida aqui Tem um guarda ali, né? Do outro lado Cara, é pra vir por cá Será, pessoal? Eu tenho minha dúvida Mas vamos ver Não Então tá tranquilo Então é subindo, né? Vamos subir aí Elegantemente Sem correr Lá embaixo tá cheio de guardas Já tem uns dois ali Isso não é cheio, né? Mas pra missão É muita coisa Ó Deu uma olhada aqui Não encontrei nada Duvido muito que a gente tenha que estar em cima de algum lugar Tem uma região ali na frente Tem um cara, né? Mas Vamos mudar aqui o nosso lugar Nossa, a gente vai ter que entrar aqui, velho Ó A peste para ativar a visão de águia aí Beleza Deixa eu vir por cá Por enquanto aqui não tem nada, né? Onde tem um cara em cima ali do 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 A visão de agressão de objetos, inimigos, ao redor, blá 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 Vou ter que me aproximar mais do meio aqui Mais do centro Tem um cara ali, vamos lá Dois guardas Temos que ir um pouco mais pra frente Pelo visto aqui, ó Tem um Tá, e agora? Vou ter que sair aqui, né? Vamos subir Ele tá pintando um monte de informação aí pra a gente olhar depois, né? Então, quem ou o que vai ter seu lugar? Um reino? Um reino de poder? Desculpável men That is the question, isn't it? A truce, then What the devil was that about? Now, now We can resolve this without recourse to violence, can't we? Get him, Mugo! Não me diga Tá, vamos lá É, quer brigar, né, pô? Ui Quer ser fatiado, é? De novo fuga, velho Guardas, em azul São a polícia Se você atacar Ou matar qualquer um No campo Divisão deles Eles atacarão Ainda bem que eles não estão armados, né? Ah, eu acho que estão Ih, rapaz Subi errado ali Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Subimos aqui Beleza, né? Preciso que esses caras estejam nos enxergando Ok, eu acho que estão, hein? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, pessoal Ah, deixa eu ver se dá pra dar um zoom nessa bagaça aqui Enfim, não dá, né? Vou deixar assim Ó, use o mal para planejar a sua viagem rápida Blá, blá, blá Tá aí, continuar Missão memória 2 concluída Show Aí tem para correr automaticamente Corra livre Tá bom Pessoal, pessoal Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui Mas essa foi a introdução do Assassin's Creed Unity Que até antes de jogar o meu favorito E eu nem conhecia nada da história Nada do tipo, né? Junto com o Liberation E o 2 São os meus preferidos até agora, tá? O 3 é interessantezinho Mas rolou bug lá A gráfica, etc Então assim, enfim Pessoal, deixa o like se você gostou Comenta o que você achou Se inscreve no canal, tá? O Rogue É o próximo Depois do Syndicate Vamos gravar todos os Assassin's Creed aqui de PC Os principais, né? E é isso aí Deixa eu dar uma subidinha aqui São novos lugares Para a gente poder Dá para sincronizar? Não Bom, pessoal Então é isso aí Valeu, falo E até a próxima